Chegada de Vinícius e o Tropa, novo técnico do Santa Cruz Querem passar pra frente? Vocês querem passar pra filmar? Esperando pra fazer a... Vamos por aqui Eu vou, tranquilo? Pode ir por aqui também o Constantino O Deus Constantino está lá Olha aqui Viu, Natalia? Agora... Tem que fazer a imagem aqui Tchau 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 Tchau